a quarta-feira hoje é 10 aqui no estúdio quadro podcast com duas prodígias aí né as blogueirinha aqui vamos lá Maria Clara e a prima Maria hoje é o dia delas aí vamos incentivar que eu acho muito interessante vamos começar já gravar Oi gente tudo bem boa tarde hoje estou com a minha prima Maria Fernanda Oi gente eu vou fazer três perguntas posso começar a primeira qual a coisa que você mais gosta de fazer eu gosto muito de cantar e eu sou a cantora preferida uma castanha comida ou sushi tchau gente tchau gente na semana que vem vai ter mais da blogueirinha e aí